. 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 Você pode fragar aqui, ó Que o bagulho já é vivido Olha a cara do maldoso Vai, moleque Mil ponto zero, tio Mil pôneis dentro do bagulho que o tio no maloqueiro Olha a cara de mal dele, a cara de bandido Olha o caramba que nós porta Fit uno, mini fire Sabe por que fire, tio? Porque é caixinha de fósforo E pega fogo o bagulho Tio, isso aqui, ó, é filho da puta Que não sabe abrir a porra do carro deles Fudeu com a minha porta Mil graus, valendo mil dólares Ó, sente a chave automática do poçante Aí você vem aqui, já com os automáticos E eu carrego aqui, irmão O nós, tá ligado? O bagulho aí tá até desbotado De tanto nós que eu tô usando O chaveiro cordão, mano, pra ficar maloca no bagulho Dá loche, pra nós nunca ficar perdido Você bota aqui E paga de milionário no rolê com sua Ferrari aqui Vermelha, só no rolê pagando A menina fala assim, ah, quero dar um rolê com você, gatinho Você vai fazer assim, vem comigo Ah, a menina já molha, né Aí você fala assim, ó, não quero mais Você fecha o carro Terna de couro Aí, ó o alarme de segurança do bagulho Já era O bagulho é ensinado, gente, igual cachorro treinado A gente tem aqui, ó, um pisante Caso a gente pise numa fezes de animal A gente tem uma bolsa de couro Pra desovar os corpos Vocês acham que eu tenho um boné só, mano Desse aqui eu tenho dois Mano, bateu uma sede, o radiador esquentou Preparado pras duas ocasiões aí Tem a Sprite, sabor água Empecilhos na vida automobilística De alta velocidade na ação silvestre A gente também tem o famoso triângulo Ele é um triângulo, ele tá desmontado A gente usou, passou um caminhão e quebrou Não que ele passou em cima, é que passou correndo do lado Passou um vento e quebrou tudo ele Aqui, eu não faço a mínima ideia do que seja Mas deve servir pra alguma coisa O porta-mala do bagulho Vem a internet do bagulho aí Que você vai ver que é só... Como chama aquele bagulho que fica... Passando os velocímetros? Painel? Bagulho em mil graus Botou aqui, ó Presta aqui Aí, ó, você vai ver Painel digital, analógico de touch Aqui o câmbio de sete marchas, moleque Pra cá tá 125 por hora O volante feito sob medida Tanque cheio, ele não anda na meiota não Quer andar de meiota Enche meu tanque, tá ligado? Você acha que o carro vem até 200 por hora, meu truta? Ó, do zero ele vai até aqui Na descida E ir rasgando O bagulho tremendo, quase voando sozinho É onde fica as temperaturas atmosféricas Os farol altos, os farol baixos Pombica agora no seu vidro Você joga uma água no bagulho, ó Já passa Puta, tá tudo sujo o vidro, mano Vai ficar mó lambrequeira agora Tá ligado, ó Ele também fala O bagulho aqui é no roots, ó Tem a força 1 Tem a força mau man Tem a força 2 Vento na face Venta no corpo e no pé Venta no pé Não tem o retrovisor pra ver os pão no cu Que não dá seta nessa porra Agora você vai fragar o estofado do bagulho Estofado a couro Olha aí, galera Estofado aqui, moleque De couro Mil graus, mil trutas Pra não vinha se recostar Aí você tá aqui, ó Na direção Tabulosa Desviando todos os buracos Da cidade de Londrina Fala aí, se você vai Estou meio cansado Vou deitar e tirar na soneca Tem a opção Recostar Moleque, já era, ó Mano, vira uma cama Dá pra você morar dentro do seu carro Tá ligado? Aí você tira aqui o vazio Aí você tira um ronco Pá, descansei demais Você volta pra atividade, ó Automático, tio O bagulho já dá uma... O bagulho já dá um bagulho nas costas Ajusta que você vê que é o bagulho automático, ó Pá Ah, mas mano O bagulho é duas portas Como que você carrega os parça? Essa opção Estratosférica aqui, meu parça Levantaram ou abaixaram a cadeirinha Puxou o bagulho? O banco, mil graus Pra sete pessoas Um tapete Pro filho da puta Não pisar nessa porra do meio Sei que é o carona do caralho E anda e pisa na porra do meio do carro aqui Você não sabe como que é foda Lavar essa porra Vai, moleque Sente a pressão Aí, tio Sente o roclo da motor, tio As mina chapa Mentira, mano Só eu chapa, só Eu fui pra um rolê, né, mano Um rolê mil grau Fui voltar pra minha residência, né, mano Falei assim, mano Dei um rolê da hora Voltou pra minha casa Fui abrir o carro Pensava o que os caras tinham feito, tio O cara roubou minha bateria E meu estepe Pior de tudo Eu tentei ligar o carro, tá ligado Eu tentei dar Como que fala quando você dá Tentei dar tranco, tá ligado No carro Tentei dar tranco E o carro tava sem bateria E eu só fui descobrir que roubaram o estepe Quando eu tava na minha casa Filhos da puta que roubaram minha bateria E meu estepe Você está fodido Eu não sei quem que é Mas se eu descobrir, irmão Você está fodido Pilantragem Amar o guinche Que até 5 horas da manhã na rua Aí, da hora Mil graus mesmo Seu nóinha Filho da puta Que roubar bateria Estepe de carro Aí, moleque Ô, porra Morreu Ouve o ronco da máquina agora Porra Vai, truta Mil pôneis De potência 1.0 Mille Fire Ecomne Porra Você bota o cinto de segurança Pra sua segurança Se não não chamava essa porra Mas aumenta aqui o som do rola Eu vou tirar um rolé, meu parça O meu acendedor de alguma coisa O que você não sabe é melhor, meu parça Além dele rodar muito bem na cidade, tá ligado Vou mostrar pra vocês Que o bagulho também é um jeep O amortecimento do bagulho é mil cutral já O bagulho nem treme, tio Como que o bagulho funciona, meu parça Olha os buracos da cidade de Londrina, moleque Tá tremendo, mas eu não tô tremendo, tá ligado, ó Tá porra Pedra pra caralho Tá fudendo tudo com a lataria Antes de via dos pedestres Faz a curva aqui sem pisar no freio Quase roda Sol na cara, ó Sol tá na cara Um Quebra sol, moleque Eita porra Não tô vendo porra nenhuma Essa porra desse sol Tá me fudendo, hein Não enxergando nada E o bagulho é pequeno, hein, treinador O busão passou ali, ó Na renta Nem pegou nada, meu parça Ai, vocês tão falando aí que meu carro tá cheio de pomba de ave aí, mano Por causa dessa porra aqui, ó Essa árvore aqui todo dia Eu vou cagar a porra dos bagulho no meu carro aí, mano Olha que fita Ai você pode ver, mano Que os vidros é tudo eletrônico, ó Sobe sozinho Sem ajuda de ninguém Tá ligado Então, ó Valeu, rapaziada Esse foi o fit no maloqueiro Que nós O carro que nós porta, tá ligado Que nós é milionário mesmo Se inscreve no canal aí, mano Dá o like aí Pra fortalecer os broad E é nóis que frecha, bruxo Até Obrigado Hidrofumé Fumando vários becks Só no último volume Escutando Felipe Rete Só isso aí que eu queria falar Só Vambora